Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2 Mod com o Carlos, criado por mim, é uma atualização feita pelo meu amigo Felipe Gomes Nas skins dos inimigos, mas antes se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like Ative as notificações, o link para o download estará lá no grupo do Discord, bora lá conferir Resident Evil 2 A bizarro incidente ocorreu A bizarro incidente ocorreu Freeze Who are you? What are you doing here? Hold your fire, I'm a human Oh Sorry about that, I thought you were one of them O que está acontecendo nessa cidade? Espere um. Eu não tenho certeza. Quando eu percebi que algo estava errado, a cidade toda estava infestada com zombies. Eu não tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL